No último sábado ocorreu a final da Supercopa de Futsal 2019. O ginásio Lauro Imich estava lotado. Público animado na torcida pelos times finalistas. Eu vim na final para torcer pela minha amiga Débora. Estou torcendo muito. Estamos perdendo, mas... O que vale é competir. É competir. Está animada? Estou muito. Tem tempo, tem tempo. Dois times de Mutum aqui, grande jogão aqui em Nova Mutum. Estou gostando muito. Vale a pena participar, ser público dessas competições de futsal que ocorre aqui. Sim, está super empolgante o jogo, super animadão aqui. E eu, meu neto, minha amiga, minha filha, meu amigo, viemos curtir, torcer para o Maguila, o time de preto. Foram quase três meses de competição. Mais de 40 equipes em três categorias. E os melhores foram para a final. O secretário de esportes do município avaliou a competição. Essa competição já não tem como deixar de fora do calendário. Então, muita gente vem comparecendo ao ginásio. Haja visto que esse ginásio está lotado. Não tem nem mais como entrar, nenhuma agulha que entra mais nesse lugar. Então, com certeza, teremos ótimos jogos. E a gente parabeniza todos os atletas e o pessoal dos dirigentes dos times. E a nossa equipe conseguiu consagrar e conseguiu realizar esse evento com tanto êxito. Por mais um ano, o time feminino Alcatéia se consagrou campeão. Uma das atletas falou do desempenho da equipe. Campeão invicto, mais uma vez. Nós só temos a agradecer aos colaboradores, patrocinadores. Todo ano, graças a Deus, estamos nas finais aí. Investimos bastante, não só em treinamento aqui com as meninas de casa, mas também em atletas de fora. E, assim, nosso time é preparado, tanto psicologicamente, preparado no preparo físico. E é um time bem compacto. Onde nós já vem se conhecendo há um tempo, joga há praticamente quatro anos juntas. Mais um título aí para a coleção. Para os apaixonados pelo futsal e finalistas da competição, o importante é participar. E se a vitória vir, melhor ainda. É muito bacana, com o incentivo da prefeitura aí, ó. Um campeonato desse aí a nível de estadual. Uma competição muito boa. E que podemos sair com o título aí, que é o nosso objetivo. E agradecer à Secretaria de Esporte aí pelo incentivo. E olha como é que é bonito. Casa cheia desse jeito aí. Chega a ripia o couro.